Essas são suas novas luzes de velocidade! Uau! Legal! Com essas luzes você pode enxergar no escuro! Isso! Eu sou o carro de luz! Isso aí! Mais um dia, mais uma aventura Vem comigo, vamos nessa juntos Correndo, não vamos parar Um, dois, três, vamos lá! Acelerando, eu sei que irei ganhar Pisando bem fundo Negra, eu sei que irei chegar Escute o meu motor! Acelerar, eu vou! A todo vapor, vai, please! Aquelas lá em cima são bem brilhantes Vou precisar de um impulso maior do que antes Please! Cuidado! Uau! Calotas, estamos presos! Essa não! Temos que achar uma maneira de sair daqui! O que nós precisamos é de algo super forte Que possa cortar esses canos de metal Algo como um... Um laser! Olhem pra mim! Eu sou um cortador a laser! Monster Machine! Monster Machine! É! Estamos cortando metal com luz! Luz laser! Isso aí! Estamos livres! Cuidado, Blaze! Aquela grua acabou de derrubar quatro canos! Me ajudem a usar meu laser para cortar todos os quatro Contem até quatro comigo Um Dois Três Quatro Uhul! Isso aí! Só falta mais uma grua Oh-oh! Mas ela jogou sete canos! Contem até sete comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Uhul! Nós conseguimos! Pegamos a ladra de luz! Isso aí! Muito bem, ladra de luz É hora de devolver todas essas luzes Não, eu Eu não posso devolver as luzes Eu preciso delas Mas por quê? Por que precisa de tantas luzes? Sem as luzes Fica escuro E bom, eu Eu Tenho medo de escuro Você tem medo de escuro Então foi por isso que ela pegou todas aquelas luzes Ei, não se preocupe Tudo bem ter medo do escuro É Todo mundo tem medo às vezes Mas você não precisa ter todas essas luzes para se sentir melhor Às vezes Só um pouquinho de luz é tudo que você precisa Uau, olha isso Uma luzinha só pra mim Então Como se sente agora? Ah Eu não estou mais com medo Uau! Não estou mais com medo Porque agora eu vi Que uma luzinha é o bastante pra mim Obrigada, Monster Machines Aceito muito ter pegado todas as luzes E eu prometo Nunca mais farei isso Que bom pra você Uau! Uau! Olha só aquilo É o planeta Saturno Uau! Olha só que anéis gigantes Saturno tem oito anéis Todos são feitos de círculos Círculos! Escutem É uma chamada É a comandante Megan Comandante Megan Chamando robôs espaciais Como está a missão de vocês? Até agora está tudo bem Estamos perto do planeta Saturno Saturno, é? Olha, tome cuidado Uma das luas de Saturno Tem vulcões de gelo poderosos Vulcões de gelo? Obrigado pelo aviso Eu nunca tinha ouvido Falar de vulcões de gelo Quer dizer O que é um vulcão de gelo? Eu estou preso no gelo Uau! Agora estamos presos também Uau! Onde é o fim disso? Uau! Ah, não! Please, cuidado! Uau! 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 Essa passou perto Uau! 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 Santa Junta, nossos amigos estão presos no gelo Temos que ajudá-los Foram para os anéis de Saturno Vamos lá Uau! Uau! Os anéis de Saturno Os anéis de Saturno são cheios de gelo Blaze, desse lado! Acho que esse é o listrado Temos que descobrir em qual pedaço ele está preso para tirar ele de lá O listrado está num pedaço de gelo com este formato Qual pedaço de gelo tem esse mesmo formato? Aquele ali! É! Aguente firme, listrado! Yeah! Obrigado, amigo! Blaze! Estamos aqui! Aí! São a Watts e a Gabi! A Watts e a Gabi estão presas num gelo com este formato Qual pedaço de gelo tem o mesmo formato? Aquele ali! Certo! Obrigada, Blaze! Ei! Aqui, galera! Eu ouvi a Starla e o Darrington O Darrington e a Starla estão presos juntos num pedaço de gelo com este formato Qual pedaço de gelo tem o mesmo formato? Aquele ali! É! Valeu, parceiro! Só falta mais um amigo pra resgatarmos! Zeg! Não se preocupe, Zeg! Vamos achar você! O Zeg está preso num gelo com este formato Qual pedaço de gelo tem o mesmo formato? Aquele ali! É! Yuppie! Blaze salvou o Zeg! Agora está tudo bem, amigo! Estamos juntos de novo! Isso mesmo! Porque nada pode nos deter! Porque nós temos o poder dos robôs... Espaciais! Muito bom, robôs espaciais! Eu sabia que vocês iam conseguir! Estamos felizes por você estar bem, comandante Megan! Vamos lá, pessoal! Vamos consertar essa nave pra comandante Megan poder voltar pra Terra! Vamos lá! Minha nave! Está consertada! Agora vamos ajudar a comandante Megan voar pra ultra rápido e decolar com super velocidade! Pronto pra decolar, Blaze! Pra decolar com super velocidade, diga... Vai, Blaze! Vai, Blaze! Próxima parada... Casa! Baby Bocas! Cuidado, Picles! Picos! Picos! Essa foi por pouco! Quer dizer, essas bolas de queijo gigantes têm tanta massa! O Picles tem razão! Se não tomarmos cuidado, essas bolas de queijo podem nos achatar! Eu tive uma ideia! Vamos construir um rolo compressor! Um rolo compressor tem um grande tambor giratório que é super pesado! E ele tem muito mais massa do que as bolas de queijo! E com mais massa, ele pode deixar as bolas de queijo achatadas! É isso aí! Nós me transformamos em um rolo compressor Monster Machine! Eu não gostaria de ser uma bola de queijo cruzando o seu caminho! Vamos nessa, equipe! Vamos rolar! Quando vocês virem uma bola de queijo gigante vindo pra cá, gritem... Esmagar! Esmagar! Isso foi incrível! Obrigado! Mas tem mais queijo de onde esse veio? Fiquem de olhos abertos e preparem-se! Toda vez que virem uma bola de queijo, gritem... Esmagar! 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 É isso aí! Chega de bolas de queijo gigantes! Ué, pra onde será que o Piklis foi? Eu tô aqui! Eu tô fazendo a minha parte pra ajudar! Você esmagou tudo e eu tô limpando tudo! Hum! Que delícia! Você é um bom companheiro de equipe, Pix! O quê? Essa não! Mais rápido, Rudy! Mais rápido! Acionando o visor! A equipe de esmagador está indo a... Dezesseis! Parei mais rápido que o esmagador e chegar antes da equipe dele? Precisamos de um número que seja maior que dezesseis! Quantos números é maior que dezesseis? Dez? Ou vinte? Vinte! Lá vamos... Nós! Eu nunca corri assim tão rápido! E eu tô adorado! E os vencedores são Blaze e Peatles! Ganhamos Blaze! Nós ganhamos de verdade! Ganhamos mesmo! Eles conseguiram! Conseguiram mesmo! Não é justo, Rudy! Nós deveríamos ter ganhado a corrida! Você e eu! 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 Ótimo! Agora eu estou preso nesse buraco! Rudy! Me tira daqui! Rudy! Volta aqui! Companheiros de equipe devem ajudar um ao outro! Olá! Olá! Agora como que eu vou sair daqui? Picles ao resgate! Picles? Picles, é você! Você veio me salvar? Isso mesmo, amigão! E não fique preocupado! Eu vou te tirar daí! Puxa, esmagador! Eu acho que eu não consigo te levantar sozinho! Você tem um montão de massa! Um montão do quê? E se eu tivesse... Sou uma ajudinha! Eu te ajudo, Picles! Ei! É o Blaze! Ah, legal! Isso! Picles, você me salvou! Você me salvou mesmo! É claro que te salvei, amigão! Você é meu melhor amigo! Mas eu nunca teria conseguido sem o Blaze! Quer dizer, ele é o melhor companheiro de equipe que o Monster Machino poderia pedir! Você também, companheiro! Você também, companheiro!